Oi meninos, tudo bem? Como vocês estão? Tudo já ia? Então, hoje eu estudo aqui para a gente revisar um pouquinho sobre a divisão. Lembra? Divisão, vocês já aprenderam no ano passado, então agora é só realmente uma revisão daquilo que você já aprendeu, tá bom? Então, eu coloquei aqui no quadro uma divisão bem simples para vocês. Pode até falar assim para mim, muito fácil, tia queira. É fácil, né? Isso aqui a gente faz de cabeça, né? A gente faz aqui. Por quê? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, eu coloquei aqui só para você recordar os termos da divisão. Então, eu coloquei 8 dividido por 4. Eu sempre tenho que pensar, que número que eu multiplico por 4 que será igual ou se aproximará do 8? Esse número é 2, porque 2 vezes 4 é igual a 8. 8 menos 8, 0. Então, vamos relembrar os termos? O 8 é o dividendo. O 4 é o divisor. O resultado da minha divisão é o quociente. Atenção, não é quociente, hein? É quociente. E o resultado da minha subtração dentro da divisão, ele é o resto, certo? Mas, esse eu já coloquei pronto para você, para você recordar os termos da divisão. Vamos fazer uma outra aqui. Vamos fazer o número 846, número grande, na verdade. E vamos dividir por 3, certo? Sempre que eu vou começar uma divisão, eu tenho que observar muito bem o dividendo. Porque eu vou começar com um número que é maior ou que seja igual o que está dentro do divisor. Lembrando que no QVL eu tenho centena, dezena e unidades, ok? Então, eu vou começar essa divisão com 8. Vou marcar o 8 aqui. Por quê? O 8, ele é maior que 3 e dá para eu dividir, certo? Agora, eu vou pensar que número eu multiplico por 3 que é igual ou se aproxima de 8? Vendo? Olha a tabuada, hein? Tabuada de 3. Que número eu multiplico por 3 que é igual ou se aproxima de 8? Vamos lá. Eu tenho que usar os algarismos para multiplicar de 0 a 9. Sabemos que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, está bem longe do 8, né? Então, vamos o 1. 1 vezes 3, 3. Ainda está distante. 2 vezes 3, 6. Aproximou. Vamos tentar o 3? 3 vezes 3, 9. Passou. Então, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. O que fazemos agora? Uma subtração. 8 menos 6, 2. Terminamos? Não, não, não. Eu vou descer o próximo número, que é a dezena. Vou descer o 4. Mesma coisa. Que número que eu multiplico por 3 que é igual ou se aproxima de 24? Que número é esse? 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Longe. 7 vezes 3, 21. Está pertinho, será? 8 vezes 3, 24. Então, vai ser o 8. Porque deu igual. 24 menos 24, 0. Ainda tem a unidade, não tem? Então, vamos descer a unidade para dividir. 6. Que número multiplicamos por 3 que é igual ou se aproxima de 6? Que número é esse? É o 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, vamos lá. 846 é o dividendo. O 3 é o divisor. 282 é o resultado da nossa divisão. Ele é o quociente. E o resto, que é a sobra aqui da minha subtração, o total da subtração, o resultado, chama-se resto. Quando em uma divisão, o resto é igual a zero, nós dizemos que essa divisão, ela é exata, porque o resto é igual a zero. E quando o resto é diferente de zero, é maior que zero, eu digo que é uma divisão não exata ou inexata. Certinho? Recordamos aqui a divisão? Então, por enquanto, sei que vocês estão muito curiosos, por enquanto nós vamos fazer a divisão com um algarismo só no divisor, tá bom? Depois nós vamos entrar na divisão com dois algarismos no divisor. Mas vamos devagar, não é verdade? Vamos recordar. E para isso, nós temos exercício, né? Nas páginas 97 e 98. Meninos, na página 97 tem um problema, não é problema. O exercício 1 e 2. Não precisa fazê-lo, tá bom? Quando a gente voltar, a gente faz esse ensaio. Então, nós vamos começar o exercício antes de seguir. O exercício 16. Efetue as divisões usando o algoritmo. O que é algoritmo? É isso que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? É armar a minha divisão e calcular. O algoritmo é calcular a divisão da forma convencional que está pedindo no livro, né? No exercício, que é essa forma aqui, tá bom? Página 98, continua a divisão. O exercício 17, ele já está te dando a divisão prontinha. E te faz algumas perguntas para você responder na letra A, B e C. Atenção com as perguntinhas, tá bom? Cada perguntinha, muita atenção. E o número 18 também é um probleminha que você vai ter que fazer, né? Mais uma divisão para solucioná-lo. Certinho? Antes de encerrar, só quero recordar, falei no início, mas vamos recordar. A divisão é a operação inversa da multiplicação, tá bom? Então, atenção na hora do seu exercício. Leia com calma, tá bom? Estudem a tabuada diariamente. A tabuada de multiplicação é muito importante no processo da divisão, tá bom? Então, estude a tabuada e faça seus exercícios, ok? E eu vejo você amanhã para a gente fazer a correção, tá bom? Ó, um grande beijo e bye bye!